Aí, fatiou, virou, ó, passando bonito, hein? Passando bonito com meus caninhos aqui nas alturas, hein? Aí, ó, não tomba não, hein? Confia, galera. Como é que estamos aqui? Parou dois carros lá na frente, beleza. Vamos passando? Um veículo de cada vez passa aqui. Dois. Bora. Segura, meus queridos! Segura! Não vem, não vem, não vem, não vem! Pode ir! Mete embora! Passou. Agora eu quero ver o manobrar aqui, ó. Hum, agora ferrou. Uma rezinha aqui assim. É, agora ficou apertado aqui, hein, galera? Agora apertou de verdade aqui nessa curva aqui. Não, mas passa, mais passa. Mete o pé. Passamos! Pam, pam! GG e joinha, galera! Premotor! len pray, velho! Obrigado.